Sejam bem-vindos a mais um programa gente que empreende no programa de hoje vamos bater um papo sobre um mercado muito promissor mas bastante desafiador é o mercado da beleza então se você já empreende nessa área ou tem vontade de empreender agora em 2020 fica aqui com a gente apesar da recessão na economia brasileira a taxa de crescimento agora em 2020 para essa área é acima de 14 por cento por isso hoje o gente que empreende veio visitar o vilas coifé que é conceito em beleza e estética localizada aqui em laura de freitas e para bater esse papo com a gente a gente convidou monique junqueira que é proprietária do vilas coifé monique junqueira é um prazer imenso tá aqui com você né franzinhos nick como eu já conheço há algum tempo mas a pergunta que não quer calar que é a seguinte é tem muita gente querendo empreender nessa área da beleza e a gente quer saber como foi que você entrou na área da beleza e qual foi o desafio que você encontrou assim no caminho conta aqui pra gente pra gente começar o prazer é todo meu ter você aqui receber a lftv essa empresa que eu já tanto amo e que engrandece tanto a nossa lava de freitas com certeza enfim essa área da beleza é a minha área eu digo que eu não sei fazer outra coisa é só o que eu sei fazer na vida eu já tô na verdade algum tempo nesse ramo de salão de beleza já tive um outro salão que foi no interior aqui da bahia mesmo e agora já tem quase três anos que eu estou com o nosso vilas e é tudo que eu sei é tudo que eu amo mas você tem alguma especialização na área da beleza que é assim eu sei que você manja na maquiagem você é profissional da maquiagem né pois é eu sou maquiadora profissional amo a maquiagem profissional e sei um pouquinho de tudo sabe um pouquinho de tudo tudo que você possa imaginar até porque pra você empreender nessa área você tem que saber um pouquinho de tudo também né com certeza eu digo até que se me der um secador ou uma coisinha para fazer mechas que saia alguma coisa algumas coisas aqui quando está perdendo essa época então de verão a época que o salão bomba e ela tem que meter a mão na massa lava o cabelo faz tudo é um pouquinho de cada coisa mas agora o que eu quero saber você entrou na área de beleza como maquiadora tá mas você já trabalhou alguns salões antes você já começou a maquiar e já empreendeu de abrir seu salão você já trabalhou em algum lugar como eu já tinha eu já tive um salão algum tempo atrás enquanto não era maquiadora foi lá inclusive que eu me redescobri redescobri esse meu talento para maquiagem e aí fiz alguns cursos profissionalizantes e comecei a atuar na área de maquiagem fiz pouca coisa como profissional mesmo entendi e aí abrir esse salão o sonho era sempre empreender mesmo seu seu salão seu espaço é pois não eu tentei ser maquiadora profissional e aí me apareceu essa oportunidade do salão e eu vim quando eu cheguei aqui eu vim que não dava conta de ser maquiadora porque eu administrava sim ou eu maquiava então assim tem muita gente maravilhosa por aí não está lendo deixa as meninas e sim caras maquiagem vamos só empreender mesmo para poder fazer aquela coisa perfeita mas o que foi mais desafiador quando você abriu vilas foi fé você abriu vilas foi fé o que foi que mais te desafiou que foi mais desafiante para você ele se foi eu tive muitos desafios muito falar de um assim eu nem consigo foram muitos desafios é o vilas foi um lugar novo para mim ela adaptação né adaptação e eu abriu conhecer o mercado conhecer o mercado conhecer a pessoa pessoas o público daqui conquistar também o seu público conquistar um lugar que eu não conhecia uma cidade desconhecida para mim mas eu vim realmente disposta a fazer o diferencial sim e a gente eu tive algumas perdas porque a gente abre mão eu entrei no vilas muito de cabeça se jogou mesmo eu deixei um pouquinho família de lado deixei outras coisas de lado e me joguei mas assim hoje é só é só agradecer gratidão a nosso país no céu claro sempre imagina vocês que fazem um pouquinho da história do vilas nos torna gigante é verdade e assim que que acontece hoje a gente sabe que a gente tem um salão no porte do vilas foi fé né que atende noiva são especialistas em noiva tem a suíte aqui da noiva mas para manter uma equipe grande competente unida motivada como é que você faz isso acontecer na prática pois é então esse é um grande desafio é motivar é manter uma equipe unida manter uma equipe em cordialidade é um é um dos maiores desafios mas assim as pessoas dizem que eu tiro isso como letra é eu acho que tudo a gente tem que sempre agir com a verdade quando a gente faz com verdade a aparência né transparência humanidade também acho que ser humano na hora de você ter que resolver um conflito alguma coisa entre os profissionais eu tenho uma relação com todos os meus profissionais de parceria eu tenho um relacionamento com cada um individual e vou mostrando e vou passando para eles um pouco da minha experiência da vida sim que a gente levar tudo com leveza que a gente tentar se unir e no final dá tudo certo com certeza graças a deus eu acho que tantos meus clientes você que também tem um ano já com você sabe você vê que é o nosso diferencial essa união dos profissionais é tentar resolver as coisas ali pois a gente tem problemas nós temos todo mundo tem problema a gente acaba resolvendo eu com meu jeitinho chamo cada um e no final dá tudo certo e eu só tenho que agradecer por essa equipe maravilhosa com certeza assim tem muita gente querendo empreender em 2020 né e como eu falei aqui no começo do programa para vocês a taxa de crescimento é acima de 14% para 2020 para quem está querendo Niki agora entrar no mercado da área de beleza tem muitas maquiadoras como você que começou com o sonho de maquiar e hoje já pensa em ter o seu estúdio né hoje existem várias possibilidades qual o recadinho que você deixa qual o grande sucesso o segredo do sucesso na área da beleza para você hoje pois é eu costumo sempre falar isso as pessoas me perguntam muito me pedem muita opinião e eu falo sempre gente vamos ter cuidado claro que sonhos estão aí para serem realizados eu acho que se você tem sonho você tem que ir mesmo correr atrás correr e tentar mas assim vamos ter cuidado porque assim ter hoje um salão de beleza não é apenas você ter um salão de beleza tem os contras você precisa de dedicação você precisa estar sempre atenado vamos com calma porque não adianta você ter um espaço lindo poder até a parte financeira ah eu vou abrir um salão de beleza eu posso abrir não tem que ter calma tem a parte administrativa né de estudo exatamente você estudar você conhecer não é fácil mas assim é maravilhoso e assim o meu grande o meu grande segredo eu acho que é fazer com amor eu acho que tudo que a gente faz com amor o sucesso é garantido com certeza então acho que ficou aqui o recado para vocês que desejam empreender vocês que sonham em ter o espaço de vocês não é isso Monique muito obrigada meu amor eu que te agradeço obrigada e é um imenso prazer estar aqui com vocês prazer todo meu eu acho que já tenho mais de dois aninhos na casa você já faz parte de nós da família então é isso galera um beijo e até a próxima beijo gente obrigada beijo